Ah, maravilhoso, né? Eu acho que tá sendo muito legal. O principal, o meu objetivo maior era mostrar para os meus filhos o quão grande é o Cruzeiro, a torcida. Um pouquinho aí do que, desconhecer um pouquinho do que eu vivi. E tô feliz, meus filhos já acordaram amarradão, falando do Mineirão, da torcida. Cara, isso pra mim não tem preço, né? Isso também vira assim com o papai, querido também, BH, pela torcida do Cruzeiro. Emoção o tempo todo, né? Ter voltado ao Mineirão, fazia 10 anos que eu não aparecia no Mineirão. Feliz por ter reencontrado a torcida, o Mineirão do jeito que a gente tava acostumado. Reencontrado amigos, feliz pra caramba. Feliz pra caramba ter voltado a BH, essa cidade é maravilhosa, é abençoado o Cruzeiro. Ah, eu acho que foi uma emoção para todos nós, né? Primeiro para as crianças, para conhecer, assim, essa energia que tem na torcida do Cruzeiro, com relação ao Fabrício principalmente, né? E que eles não tinham, acho que essa noção, né? E eu que sempre convivi com o Fabrício, reviver isso, pra mim, enche meu coração, né? Porque, assim, eu sei da dedicação que ele teve pelo Cruzeiro. E, assim, sempre Cruzeiro perdia, ele ficava muito arrasado em casa. Quando Cruzeiro ganhava era festa, sabe? Então, ele sempre amou muito esse time. Então, isso pra mim também preenche meu coração e eu acho que isso é maravilhoso, sabe? Adorei a torcida do Cruzeiro. Caraca, não tava valendo nada o time na Série B e tal. E a torcida lá fazendo mó festa. Caraca, foi muito maneiro. E ver, antes jogador, agora torcedor é diferente pra caramba, né? Não, cara, torcedor, vou falar pra você, cara, não dá, cara. Vocês têm que merecer um prêmio, respeita o máximo ao torcedor, porque, pô, é complicado, né? Lá dentro de campo a gente pode fazer alguma coisa, correr, se matar lá pra conseguir a vitória, torcedor ali, nossa, é complicado, cara. E aumenta ainda mais o respeito pela torcida, porque o futebol sem torcida não existe, né? Essa pandemia aí, agora sim, é futebol de verdade. Quão importante é o torcedor? O torcedor tem que ser respeitado, porque o futebol sem torcida não existe. É um pouco triste, assim, né? Pelo clube, pela situação que a gente tá vivendo. Eu acho que a torcida, né, do Cruzeiro não merece, né, tá passando por isso. Eu acho que, assim como todo cruzeirense, eu tô na torcida pra que tudo volte a normalizar, a gente ter o nosso Cruzeiro de volta, né, disputando o título, né, porque a torcida merece, cara. Ontem mesmo foi uma prova, né, de amor. Ontem foi uma prova de amor. Isso foi muito maneiro. E outra, o Cruzeiro não subiu esse ano e ainda fizeram essa festa. Em vez de calar todo mundo lá em casa, baiano, fizeram essas coisas, fizeram essa festa. Essa foi a melhor parte. Adoramos, adoramos. Como é que é a torcida do Cruzeiro? Eu falo pra vocês ou não? É. Fala. É tudo que eu falei, é tudo que eu falo ou não? Mais que você falou, mais, mais. Mais que você falou. O Cruzeiro, o que é o Cruzeiro, nada mais diferença, nós seremos a diferença. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol.